O coral da Santa Casa de Misericórdia do Recife abriu a tarde histórica. Músicas clássicas, religiosas e populares emocionaram os que prestigiaram a cerimônia de posse do novo superintendente-geral da instituição, o engenheiro Júlio Gil Simões Freire. Foi na capela do Hospital Santo Amaro que o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saborido, deu posse ao novo gestor após a saída de Genildo Machado Lira, que ficou um ano no cargo. Como a Santa Casa é vinculada à arquidiocese, Dom Fernando é o presidente. Para nós, a tarde de hoje é muito significativa porque estamos empossando o novo superintendente da Santa Casa de Misericórdia, o doutor Gil, uma pessoa experiente, grande administrador e com certeza é um sinal de esperança para essa instituição que tem procurado fazer o bem, sobretudo um trabalho voltado para os pobres. A capela estava lotada. Gestores das obras assistenciais da Santa Casa e funcionários e colaboradores do Hospital Santo Amaro acompanharam atentamente a cerimônia. O decreto de nomeação de Júlio Gil foi lido pelo Vigário-Geral da Arquidiocese, Monsenhor Luciano Brito, e repassado às mãos do novo superintendente, pelo próprio Dom Fernando. A Santa Casa incorpora praticamente uma operação imobiliária que deve ser uma das maiores operações imobiliárias de Pernambuco. A gente tem aqui mais de mil terrenos e empreendimentos imobiliários. A gente tem um hospital de larga escala, nós temos cinco educandários, nós temos o Instituto dos Cegos, que é um orgulho para nós, nós temos o abrigo de idosos, enfim. A gente tem que segmentar e atacar cada um deles com os seus próprios projetos, com os seus próprios focos, e daí a gente vai criar planos de ação e colocar times e equipes para que essas coisas possam florescer, cada um com a sua velocidade própria. Vai ser um plano, vamos dizer, os planos de ação com a máxima velocidade possível para ir sem pressa. A gente tem problemas de curto, médio e longo prazo que vão ser atacados de maneira, vamos dizer, do seu momento correto. A Santa Casa de Misericórdia do Recife é a mais antiga das santas casas do Brasil. Tem quase 200 anos de cuidado e amor aos pernambucanos.